Você sabe o que significa like? Provavelmente você falou gostar, certo? Será que like é só gostar? What's up, learners? Júnior Silveira aqui e essa palavra like é bem famosa, uma das primeiras que você aprende quando começa a estudar inglês e você aprende que like é gostar, certo? E aí acontece que você está lá lendo um livro de inglês, ouvindo uma música, um seriado e essa palavra aparece num contexto totalmente diferente e você fala Poxa vida, isso aqui não significa gostar nem a pau, não faz sentido. Por quê? Porque like nem sempre é gostar. Vou te falar alguns significados dessa palavra hoje. Então já se inscreva no canal, deixa o like para ficar feliz e me siga em todas as redes sociais que estão todas aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá. I like pizza, né? Eu gosto de pizza. Beleza, isso aqui é gostar. She likes her boyfriend, ela gosta do namorado dela. Tem aquela expressão com would. Would you like? Você gostaria? Would you like to see the menu? Né? Beleza. Agora, like também pode ser uns. Uns! É isso mesmo. Pega essa frase aqui, ó. He's like six feet tall. He's like six feet tall. O quê, Júnior? Ele é gostar? Ele gosta de seis pés altos? Que parada é essa? A tradução disso aqui é Ele tem uns um metro e oitenta de altura. Ele tem uns um e oitenta por aí. É essa a tradução de like nessa frase. He's like six feet tall. She's like twenty-five years old. She's like twenty-five. Ela tem uns vinte e cinco anos. Ela tem uns vinte e cinco, tá? Então, pasme e anote isso daí, que like também significa uns. E além disso, like pode ser igual. Igual. Olha essa frase. We are of like mind. We always agree. We are of like mind. Então, isso aí é algo como nós sempre concordamos. Temos uma mente igual. Temos pensamentos iguais. Temos uma mente igual. We are of like mind. Like mind, né? Tipo, we are of like mind. Temos uma mente igual, uma mente parecida. Dentro de um contexto, a pessoa com quem você está conversando fala assim, ó. I like bananas. Sei lá, eu gosto de banana. Aí a pessoa responde. Oh, you like me. I like bananas too. Você é como eu. Você é igual a mim. Eu gosto de banana também. Like. Também significa como. Como. Mas não como de comer, que é eat. E sim como de igual, né? De comparação. Então, o exemplo que eu escrevi aqui, ó. People like you deserve more. People like you deserve more. Pessoas como você merecem mais. Pessoas iguais a você merecem mais. Né? Não é pra pessoa comer a outra não, viu? Pelo amor. E nem assim, ó. Pessoas gostam de você, merecem. Não. People like you. Pessoas como você. Pessoas iguais a você. E também pode ser tipo. Dá nesse sentido aí, né? Agora, a Thaís do BBB que deve aparecer aí. Tipo, 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 tipo todo mundo. É, meus queridos learners. Aquele tipo assim, tipo, tipo, existe no inglês. E é o like. Ó. I was like going crazy with this situation. I was like going crazy. I was like, I was like... Nossa, como eu ouvia isso lá nos Estados Unidos quando eu trabalhei. Primeira vez que eu trabalhei lá, em 2006. Trabalhei, bom, eu era mais novinho, né? Muita gente novinha da minha idade. Muitas bonitinhas. E todo mundo falando gíria, né? I like, like, like pra tudo que era lugar. I was like, and she was like, and I was like, and I am like. Pô, like pra todo lugar, cara. Que isso? Eles falam muito isso. Então, essa frase, I was like going crazy. Eu, tipo, tava ficando louco. Eu tava ficando, tipo, louco. Um negócio assim. I have a car like yours. I have a car like yours. Eu tenho um carro tipo o seu. Ou até como o seu, né? Igual ao seu. Tipo. Tipo, igual, como. Até no português tudo isso é igual, né? Olha essa outra frase aqui. It's like what they told me. It's like what they told me. É tipo o que eles me disseram. O que eles me falaram. É tipo o que eles me falaram. É tipo, é igual o que eles me falaram. É como eles me falaram. It's like what they told you. Tem até uma canção do Joe Jonas. Nick Jonas. Não sei quem é. E aquela outra cantora lá. Que eu também não lembro. It's like he doesn't hear what I say. We're so, não sei o que, far away. It's like he doesn't hear what I say. His mind is so like fire and rain. You can turn me insane. Então, você já sabe. Sempre que ver um like. Atenção. Fique com o pé atrás, porque ele pode não significar gostar, tá? E atenção para você não pegar o would you like e traduzir o would como gostaria, tá? O would é tipo um ria quando ele está próximo de outro verbo. Então, like gostar. O would está ali, então é gostaria. Trabalhar. Would work. Tá? Gostaria. Would like. Veria. Would see. Iria, would go. Would não é gostaria, tá? Ele só é o ria próximo do verbo que está perto dele. Próximo do verbo que está perto dele. Tem muito mais outros vídeos como esses que eu separei aqui para você continuar o seu aprendizado de inglês. Então, pode clicar. Vai na minha que você brilha, que a brilhagem será total. Inscreva-se no canal, deixa o like para ficar feliz e comenta aqui se você sabia dessa parada. Informações no meu curso, está tudo aqui na descrição. E clica nos vídeos. É muita coisa para você fazer. Faça tudo now. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. Bye.